Quem fala mal de mim é porque tem inveja Pense mais um pouco e tenha consciência Faça uma oração, se pegue com Deus Fala mal de mim, vive me criticando Não sabe o motivo que vivo bem O mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha da vida desse vai e vem O mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha da vida desse vai e vem Quem fala mal de mim é porque tem inveja Pense mais um pouco e tenha consciência Faça uma oração, se pegue com Deus Pense mais um pouco e tenha consciência Faça uma oração, se pegue com Deus Fala mal de mim, vive me criticando Não sabe o motivo que vivo bem O mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha da vida desse vai e vem Eu disse o mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha da vida desse vai e vem Esse olho morro que tu se depara Deus te deu na cara, mente da visão Não olhar a vida do homem de bem Isso não faz bem pro seu coração Com minha fé em Deus e minha humildade Eu vou seguindo em frente cantando também Fazendo meu soco porra da cidade Sem querer passar por cima de ninguém Fazendo meu soco porra da cidade Sem querer passar por cima de ninguém Fazendo meu soco porra da cidade Sem querer passar por cima de ninguém Eu faço oração, se pegue com Deus Fala mal de mim, vive me criticando Não sabe o motivo que vivo bem O mundo dá volta e eu vivo rodando Esse olho morro que tu se depara Esse olho morro que tu se depara Deus te deu na cara, mente da visão Não olhar a vida do homem de bem Isso não faz bem pro seu coração Com minha fé em Deus e minha humildade Vou seguindo em frente cantando também Fazendo meu soco porra da cidade Fazendo meu soco porra da cidade Sem querer passar por cima de ninguém Fazendo meu soco porra da cidade Sem querer passar por cima de ninguém Oh, Sofia! Quem sabe essa aí vai cantar comigo Quem fala mal de mim é porque tem inveja Pense mais um pouco e tenha consciência Faça uma oração, se pegue com Deus Fala mal de mim, vive me criticando Não sabe o motivo que vivo bem O mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha da vida desse vai e vem O mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha da vida desse vai e vem Quem fala mal de mim é porque tem inveja Pense mais um pouco e tenha consciência Faça uma oração, se pegue com Deus Fala mal de mim, vive me criticando Não sabe o motivo que vivo bem O mundo dá volta e tem inveja Pense mais um pouco e tenha consciência Faça uma oração, se pegue com Deus Fazendo meu soco porra da cidade Sem querer passar por cima de ninguém Ou só de solteado ou solteado, ou solteado, ou solteado Quem fala mal de mim é porque tem inveja Morre de vontade de querer ser eu Pense mais um pouco e tenha consciência Faça oração, se pegue com Deus Fala mal de mim, vive me criticando Não sabe o motivo porque vivo bem O mundo da roda e eu vivo rodando Na trilha da vida desse vai e vem O mundo da roda e eu vivo rodando Esse olho gordo que tu se depara Deus tem que deixar na garra de avião Não olhar a vida do homem de bem Isso não faz bem no seu coração Com minha fé em Deus e minha humildade Vou seguir em frente cantando também Fazendo meu sorro porra da cidade E sem querer passar por cima de ninguém Porra da cidade Sem querer passar por cima de ninguém Oh, Sofia Quem sabe essa aí vai cantar comigo Música Música